Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então agora nós estamos subindo ali no mercado medieval, propriamente dito, onde ocorrem os eventos. Agora são duas horas da tarde, eu já almocei e eu vou então ali porque agora às três horas já vai ter um evento ali, eu não sei direito o que é. Acho que é uma apresentação aí de alguma coisa, de algum conjunto que vai tocar, alguma coisa assim. Mas vou filmar pra vocês, então bora lá conhecer o resto aqui então da feira de óbidos que tem aqui. Nós vamos entrar então no mercado medieval agora. Bora lá comigo? Música É o perfeito lugar de todos, que é na natureza. Eu acho isso fantástico. Porque tem o todo. Tudo. Porque é parte da natureza. É parte da natureza. Sim. Eu acho isso fantástico. A natureza é a perfeita das pessoas. Sim. E foi feito com muito amor. E somos parte da natureza. Sim, somos todos. Ou seja, somos todos amor. Sim, concordo. Plenamente. Posso entrar ali? Sim. E o senhor, chama o senhor de Freio ou do quê? Só de Amigo. Venho em nome de Samuel. De Samuel. E você, que é isso? Eu venho em nome de Maria Lúcia. Maria Lúcia? Nonde vim? Venho de Aleimar, de Brasil. Brasil? Que belo nome. Quanto tempo caminaste até aqui? Ah, eu vim nas asas de um cóndor. Quantas pessoas nas asas do cóndor? Ah, vem bastante. Vem mais de 300 pessoas nas asas do cóndor. É um cóndor muito grande, não? Muito grande, muito grande. Muito grande nas leis dos homens. É verdade. Que cobram ouro por uma riqueza natural que vende todos, comida, bebida. Mãe, pude ter água para viver aqui nesse tempo. Mas me fala uma coisa, senhor Samuel. O senhor foi expulso... Ai! O senhor foi expulso de onde, propriamente dito? De reino. O senhor vai adentrar no reino agora. Aqui o que é? Aqui é a minha morada. Adentrar, criatura. E o senhor come o quê? Tudo que a natureza dá. Entendi. E troco com as pessoas, por exemplo, se tem ou então se usam as verduras, legumes, e troco com as pessoas por tarde. E aqui o senhor não se importa de entrar na sua morada, então? Não. De forma alguma, porque o que importa é sempre o amor. É verdade. É que sinta a paz e a tranquilidade que a minha morada tem nesse tempo. Gente, que graça que o moço que fica aqui representando um eremita que foi expulso do castelo porque ele conhecia um segredo. Então ele estava me contando que ele foi expulso ali do castelo e vive daí sozinho ali na caverna. E que depois que ele começou a viver sozinho, ele começou a encontrar prazer em fazer parte da natureza. Achei fantástico, né? Vocês viram ali que eu filmei um pedacinho com ele ali? Diz que ele veio para essa terra aqui então com o nome de Samuel. Eu achei fantástico, gente. Eu estou adorando isso daqui, viu? Gente, fantástico, viu? A gente fica junto aqui com os atores aqui que ficam atuando aqui em todinho o mercado. A gente se sente mesmo ali nos tempos medievais mesmo. Estou adorando isso daqui. Não pensei que eu fosse gostar tanto. Não dá vontade de ir embora. Fantástico. Vale a pena você vir então conhecer aqui a feira medieval. Também óbitos aqui. Toda essa parte aqui que está tendo essa festa maravilhosa. 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 Obrigado. 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 Estás junto daquele povo? Não, estou sozinha. Estás sozinha? Sou Meremita. És Meremita? Pois eu tenho um amigo Meremita. Já ouvi? Já ouvi na hora que eu entrei ali e conversei com ele. Pois sim. Samuel. Normalmente muito boa aula. Ele me contou que ele foi expulso porque ele conhecia um segredo, né? Pois sim. Aí ele foi expulso do castelo. Pois sim. O rei e aqueles que trabalham para ele são Bercas. Muito boa aula mesmo. Muito boa aula de você também. Muito obrigada. Gente, que coisa fantástica essa feira aqui. Estou amando. Esses fantasmas aqui no meio do caminho. Está muito show isso daqui, gente. Maravilhoso. Estou amando. Não dá vontade de ir embora. Dá vontade realmente de ficar aqui e ver todas as atrações aí que tem até o final da noite. Vai até meia-noite aqui as atrações. Não sei até que horas eu vou conseguir ficar. Já vou ver até que horas tem o autocarro para voltar, né? Mas se eu pudesse ficar até meia-noite eu ficaria. Bom, gente. Então vou finalizar o vlog de hoje aqui então na Feira Medieval. Fantástica. Como vocês podem ver aí as imagens que eu estou fazendo. Ainda vou filmar algumas coisas ainda antes de eu ir embora. Mas eu já vou finalizar o vlog para poder... Porque se acabar a bateria do celular pelo menos eu já finalizei aqui mesmo dentro da Feira Medieval. Bom, eu espero que vocês tenham gostado aí do vlog que eu fiz. Assim como eu gostei imensamente de estar aqui na Feira. Fantástica. Se você gostou então não esquece de deixar um like aqui para o canal. Se inscrever se você não é inscrito ainda. Eu te aguardo então no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.